Olá, querido aluno, querido professor, que é o professor Tiago do site professortiagomachado.com para mais uma videoaula passo a passo. Vamos lá? A prova que nós iremos tratar é a prova do PESA em 2013, questão de número 1, que diz assim Caso uma televisão de R$ 915 esteja sendo vendida com desconto de 28%, quanto se pagará por ela? Então nós estamos tratando de porcentagem, no caso um desconto simples, né? Então, resolução. Como a televisão custa R$ 915, temos a porcentagem total de 100%, no caso esse valor vale 100%, né? Então, assim para saber quanto corresponde a um desconto de 28%, fazemos 100% menos o desconto, no caso 28%, que é igual a 72%, e é isso que irá se pagar pela televisão. Então, fazemos 72% vezes 915, que é o valor da televisão. Logo, transformando isso em uma fração, a gente fica 72 sobre 100, vezes 915. Efetuando a multiplicação de 72 vezes 915, a gente vai encontrar 65.880 sobre 100. Efetuando esta divisão, será igual a 658,8 reais, ou seja, 658,80 centavos. Ok? Então, no caso desta prova, a alternativa é C. E se você tiver dúvidas sobre resolução ou sugestões para uma nova videoaula, uma ideia nova para que a gente possa estar colocando em nosso canal, deixe nos comentários ou envie para nós, blog.professortiagomachado.com. Muito obrigado e até a próxima videoaula. Esta videoaula faz parte da coleção de provas do PSAEN 2009 a 2014, Caderno de Matemática Aumentado e Resolvido. Adquira já o seu, professortiagomachado.com. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal, compartilhe com seus amigos e visite nosso site, professortiagomachado.com. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho